Oh, quem caiu lá, filho? Oh, caralho, vamos lá. Oh, caralho, 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 caralho. Oh, caralho, 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 caralho. Oh, caralho, 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 caralho. Oh, caralho, 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 caralho. Responde, menina! Mostra lá, Aliança! Eu disse que ia cair! Ah, Aliança! Dá Aliança pra ela, desculpe! Ei, não, eu disse que ia cair! Vai aqui, vai aqui! Foi top demais, tu é doido? Aí eu olhei, eu falei, rapaz, não tem como eu não chorar, amor! O bicho é... Ele aprendeu direitinho! Eu não, eu morro do garoto! Botou a liga lá! Aí tu me picando mesmo, tá? Olha como é que eu tô aí, né? O menino arregalando o olho, eu falei, meu Deus! Deep in my bones, straight from inside...